Olha o Oludum, ela chacoalha e vem mexendo em tubo É tão grande que parece que é de tú De ela é um pro cuzão porque ela não gosta de tú Olha o Oludum, ela gosta mesmo Fala azul, bem a chata rosa igual uma de tú Ela é sua do cordo que não é meu sósico de dinheiro Olha o Oludum, ela chacoalha e vem mexendo Grupo, é tão grande que parece que é de tú De ela é sua doidas, cada um eu não gosto de tú Olha o Oludum, ela gosta mesmo Ela fala azul, bem a chata rosa igual uma de tú É que eu dou gordão que nem ele, só aqui de dinheiro Bolsando, bordando, só não bota a mão que o tubarão vai te pegar E é por esse motivo que tem os manos que é colar De vocês eu dou risada, pra mim é tão rostido Agora que eu tô faturando, tu quer me chamar de amigo? Tamo de rolê de foguetão, tipo de verdade traz o tipo de brabo Um bate de frente, não te manda pro caixão Chega o couro, olha o peso do cordão Ó o hulodum, é pra chaco, ali vem mexer É tão grande que parece que é de tu Fica brava só porque ela não gosta de tu Ó o hulodum, ela já a quali vem mexendo É tão grande que parece que é de tu Fica brava só porque ela não gosta de tu